Quem é filho de rei Nós temos a vitória absoluta Na força desse amor que nos conduz Louvado seja o nome do Senhor Jesus Leterna pros meus passos, minha luz Meu único Senhor e Salvador Que está sempre comigo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Leterna pros teus passos, tua luz Meu único Senhor e Salvador Que está sempre contigo Quem quer a bênção de Jesus, responda Amém! Quem é mais que vencedor, responda Amém! Quem crê nesta mensagem erga os braços Grite Amelui Quem pode tudo o que quiser Responde Amém! Aquele que nos fortalece Grite Ei! Somos escolhidos pela graça e pela lei Quem é filho de rei Não foge a luta A nossa oferta no poder da cruz Aleluia! Nós temos a vitória absoluta Na força desse amor que nos conduz Quero ouvir Quero ouvir Salvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros teus passos, minha luz Meu único Senhor e Salvador Que está sempre comigo Cante-o, irmão! Salvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros teus passos, tua luz Teu único Senhor e salvado Teu único Senhor e Salvador Que está sempre contigo Quem quer a bênção de Jesus Responde Amém! Quem é mais que vencedor Responde Amém! Quem crê nesta mensagem erga os braços Grite Aleluia Quem pode tudo o que quiser Responde Amém! Aquele que nos fortalece Nós somos escolhidos Pela graça e pela lei Salvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros teus passos, minha luz Meu único Senhor e Salvador Que está sempre comigo Olhe por cima! Salvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros teus passos, tua luz Lanterna pros teus passos, tua luz Teu único Senhor e Salvador Que está sempre contigo Quem quer a bênção de Jesus Responde Amém! Quem quer mais que vencedor Responde Amém! Quem crê nesta mensagem erga os braços Grite Aleluia Quem pode tudo o que quiser Responde Amém! Aquele que nos fortalece Grite Aleluia Estamos escolhidos Que nós é o Brasil Obviamente Psicomedia Vamos ver Sincer Peu Saber Igual 轉 Beza Antes Pat Sim imin